Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos vivendo dias terríveis com a guerra, mas hoje estaremos mostrando os melhores momentos da cerimônia de casamento de Rafael Zulu e Aline Becker. O casal se casou na tarde deste sábado, 14h10, em uma cerimônia luxuosa à beira-mar. A cerimônia aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e contou com a presença de familiares, amigos e muitos famosos. Quem marcou presença na cerimônia foi o cantor Tiaguinho e Karol Peixinho, que tietaram muitos noivos e deixaram essa mensagem. Sejam felizes, Rafael Zulu e Aline Becker. Do fundo meu coração, é uma honra sermos padrinhos dessa linda família que amo tanto. Deus abençoe e proteja demais vocês. Que momento lindo, escreveu Tiaguinho. E pra quem achou que o casamento começou ontem está muito enganado e os noivos se programaram para festejar quatro dias. Rafael Zulu e Aline Becker aproveitaram o feriado prolongado para celebrar a nova fase do relacionamento, com quatro dias de comemoração. Na quinta-feira, 12h10, fizeram um jantar especial para os padrinhos. Já na sexta, 13h10, tiveram um UOL pré-casamento. Sábado, 14h10, foi a cerimônia principal de casamento e ainda neste domingo, 15h10, haverá a quarta e última comemoração. Que os noivos continuem sua jornada com muita felicidade e que Deus abençoe essa família linda. Em Coríntios 13, 4-8. Não inveja, não se vanglorie, não se orgulhe. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo sofre, tudo sofre. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.